Chegamos a mais uma sexta-feira e essa é especial porque ela marca o início de um final de semana antes de uma data FIFA. Como a gente tem geralmente duas rodadas de data FIFA, a gente fica a semana inteira sem jogos das equipes que a gente costuma trabalhar. Lembra que a gente falou que raramente algum dia traz tanta angústia, tanto ranço como uma quinta-feira de conferência Europa League? Pois é, mas a data FIFA também tem essa peculiaridade, então a gente tem que aproveitar, tá bom? Temos segunda e primeira divisão da Alemanha nessa sexta, temos campeonato italiano, temos clássico na Arábia Saudita e obviamente temos poemas para declamar à noite se vale a pena viver ou fazer um jogo de Série B às nove e meia de uma sexta-feira. Decisão difícil. Enquanto começa a chover por aqui, a gente vai fazer o nosso planejamento de trabalho. Meu nome é Teo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta dia 6 de outubro. Vamos começar com a minha querida, minha xodobo, um desligadores, segunda divisão da Alemanha, onde o Fortuna Düsseldorf, um dos postulantes a subir esse ano, se nada der errado, contra o Osnabruck, uma cotação próxima de 1,50. Geralmente cotações nessa faixa de preço na segunda divisão da Alemanha é pegadinha, tá? Na maioria das vezes. Para você que ainda trabalha situações de resultado final na segunda divisão da Alemanha, eu te aconselho a repensar um pouco, a rever um pouco as suas decisões, porque na maioria das vezes, mesmo que a gente tenha um elenco superior, a gente tem muita falha defensiva e essas cotações mais baixas, de 1,40, 1,50, elas acabam no longo prazo sendo cotações muito perigosas, tá bom? E também quero falar sobre Kaiserslautern e Hanover, mas a gente vai falar isso em conjunto. Primeiro vamos falar de o Fortuna Düsseldorf e Osnabruck. A situação do Fortuna é a seguinte, vinha muito bem na competição, até uma derrota comum e esperada até para a equipe do Hamburgo, que também é postulante a subir esse ano, né? O Hamburgo que nesse momento não é líder, mas lidera junto com o seu arquirrival, o São Pauli. Inclusive quando for rolar esse clássico aqui, esse derby de Hamburgo e São Pauli, a gente vai comentar, porque é uma rivalidade muito ferrenha e curiosamente os dois estão disputando ali a liderança. Mas essa derrota do Fortuna para o Hamburgo não é nada de terra arrasada, eu não acho que o Fortuna vai deixar de se classificar ou deixar de tentar buscar uma classificação por conta disso, até porque o Hamburgo realmente tem um elenco um pouco superior, tá? E a maioria das vezes o Fortuna faz a sua força em casa, foi assim nas últimas temporadas. O que o Fortuna costuma ter dificuldade é de fazer a sua força fora de casa. O Osnabruck é uma equipe que também costuma fazer a sua força dentro de casa, e vai precisar disso se quiser continuar na segunda divisão no ano que vem. Uma equipe que tem dificuldade defensiva ao extremo. Se a gente pegar os últimos jogos do Osnabruck fora de casa, uma derrota por 7x0 para o Hanover, uma derrota por 2x1 para o Hansa Rostock e um empate 1x1 com o Padeboa. Curiosidade, em três jogos a equipe do Osnabruck tomou 10 gols. Porém, essa partida contra o Hanover, aconteceu aqui um cartão vermelho, e a gente fica com aquela sensação de que poderia ter sido menos. Porém, o Osnabruck arriscou demais depois do cartão, foi para cima, errou muita saída de bola e acabou tomando o gol e foi empilhando. O Hanover foi empilhando um gol atrás do outro. Já o time do Fortuna, no último jogo em casa, empatou com o Hanover, que também acaba sendo um adversário direto ali em cima na tabela, mas é uma equipe que conseguiu vencer o Calzu, que é uma equipe bem complicada, conseguiu vencer o Hertha Berlin também e acabou perdendo apenas para o Padeboa. A principal característica de definição desse jogo, na minha humilde opinião, vai ser por conta das bolas aéreas. O Fortuna é uma equipe que explora muito esse fundamento com cruzamento para a área e também nas bolas paradas. E o Osnabruck costuma encontrar os seus gols fora de casa, principalmente, também utilizando principalmente as bolas paradas. Então, situações de bolas paradas podem decidir essa partida. E se você quiser pensar em gols por aqui, o melhor dos mundos é o Fortuna do Suddorf na frente, porque aí nós teríamos um favorito vencendo, que é um time interessante de contra-ataque, e o Lanterna da competição perdendo, já acumulando um saldo bem complicado, tendo que ir para cima e cedendo espaço. Então, é um jogo que, se você quiser trabalhar ao vivo, depois que o Fortuna estiver na frente, pode ser interessante você buscar gols por aqui. Dá para especular gols no pré-live? Por conta das cotações esmagadas, eu não te indico no pré-jogo, tá? Eu prefiro esperar o Fortuna estar na frente para poder buscar gols. Mas é uma partida com expectativa de pelo menos dois ou três gols, mas de preferência se o Fortuna, que é o favorito, estiver na frente do placar para que a gente tenha mais espaço. Uma curiosidade é que o Fortuna não faz bons primeiros tempos, tá bom? Para você que vem para trabalhar resultado final, e eu não te indico tanto fazer isso, o Fortuna não costuma fazer bons primeiros tempos. Não venceu nenhum primeiro tempo ainda, porém o segundo tempo do Fortuna é muito forte. Nenhuma derrota, várias vitórias, cinco gols marcados e apenas um gol sofrido. Então, vale a pena ficar de olho nesse fundamento, tá? Eu não falo sobre trade por aqui, porque eu não trabalho mercado de match odds na segunda divisão. Eu acho muito arriscado. Vamos complementar a informação da segunda divisão já falando sobre Kaiserslautern e Hanover. E aqui é um jogo que a gente tem duas equipes que se equiparam em força ofensiva, porém o Hanover é mais agressivo quando está na frente do placar. Nos últimos jogos que o Hanover fez fora de casa, ele marcou em todos os jogos, mas ele também sofreu gol em todas as partidas que fez. Sofreu um do Fortuna, um do Grottenfurt, um do Rossa Rostock, e três aqui do Sennhausen, provavelmente num jogo de Copa da Alemanha, tá? Então, mesmo que a gente tenha hoje uma equipe que tem o melhor ataque da competição, que é o Hanover, com 19 gols, eu não posso descartar a possibilidade do Hanover também sofrer gols por aqui. Primeiro, porque o Hanover é uma equipe frágil defensivamente. E segundo, porque o Kaiserslautern também é uma equipe forte ofensivamente. O Kaiserslautern tem um dos melhores ataques por aqui também. E os últimos jogos do Kaiserslautern é interessante porque ele vem mostrando força de recuperação, principalmente no último jogo contra o Osnabruc, onde ele perdia o jogo e conseguiu buscar uma recuperação de resultado. Os últimos três jogos do Kaiserslautern em casa, 3x2, 3x1 e 3x1. Então, eu acho que a gente pode pensar num cenário de ambas as equipes marcando por aqui, por conta dessa facilidade ofensiva das duas equipes, e também dá pra pensar num cenário de 2,5 gols. Ah, Theo, tá muito baixo as duas cotações. Então, você espera valorizar um pouquinho, tá? O melhor cenário do mundo pra trabalhar a favor de gols na segunda divisão da Alemanha é um jogo desempatado, tá? Então, enquanto tiver 0x0, você pode esperar uma valorização sem problema nenhum. Às três horas da tarde, na Arábia Saudita, o atual campeão Al-Tihad enfrenta o Awarli. São duas equipes que investiram muito dinheiro. O Awarli já vinha investindo muito dinheiro, daí trouxe o Benzema, né? E aí completou esse ciclo de grandes estrelas na equipe. E o Awarli também trouxe vários jogadores, que a gente costuma chamar de uma panela montada, né? Vários jogadores com muita qualidade internacional, principalmente no cenário europeu. Então, isso acabou virando um clássico. O Awarli teve na segunda divisão recentemente, mas investiu muito dinheiro, conseguiu subir, e hoje é postulante ao título junto com o Al-Tihad. Então, a gente pode chamar esse confronto de um confronto direto, né? Os últimos jogos entre eles, 4x3, 2x0, 1x1, 2x0, 2x1. Mas talvez nenhum confronto será tão parelho como esse daqui, por conta do investimento financeiro esse ano que as duas equipes fizeram. Se a gente pegar a média de gol das últimas três partidas que as duas equipes fizeram, né? A gente ainda está indo para a nona rodada do Campeonato da Arábia Saudita, então as equipes fizeram poucos jogos dentro e fora de casa. Mas a gente já tem uma média de mais de dois gols para a equipe do Awarli, e mais de dois gols para a equipe do Al-Tihad. E uma média de mais de três gols sofridos para o Awarli. Isso, obviamente, chama a atenção porque é uma equipe que trouxe bom goleiro, é uma equipe que trouxe bons zagueiros, mas parece ser um futebol mais voltado para a parte ofensiva, para marcar gols. E aí você, obviamente, acaba sofrendo um pouco mais. O Al-Nassir, que a gente vai comentar depois nos jogos estes, sofreu um pouco com isso no início, né? Trouxe o Cristiano Ronaldo, aí trouxe algumas peças para complementar, trouxe o Sadio Mané, colocou o Brozovic no meio, mas ainda não tinha um bom zagueiro. Então é uma equipe que parece uma flecha, né? Só ia para frente e quando tinha que voltar para marcar, ninguém marcava agora. Trouxe o Laporte e começou a organizar um pouco, né? A balancear um pouco essa parte defensiva. Então quando a gente vai falar de confronto entre essas equipes, o Awarli, o Awarli, que são equipes que investiram muito, até o Awatfak também, a gente tem que pensar muito na questão de gols. Porque são equipes que entram pensando na vitória e não necessariamente em se proteger, em se organizar defensivamente, pelo menos tem sido assim. Por exemplo, se a gente pegar o último jogo agora, desses clássicos financeiros, o Awarli perdeu para o Al Nasser por 4x3. Um jogo completamente, como a gente gosta de dizer, pirotécnico, né? Parecia um circo, coisa meio circense, assim. Você faz, você toma, fica aquela trocação franca. Então eu imagino mais ou menos um jogo assim. Não que a gente vai ter outro jogo para 7 gols, mas eu imagino um jogo onde os ataques vão conseguir se sobressair em relação às defesas. Por isso que eu penso na possibilidade de trabalhar gols por aqui. E como é uma partida onde os ataques podem se sobressair em relação às defesas, para você que é um trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva. E eu sempre te aconselho a minha parceira Betfair, o link para você se cadastrar está aqui embaixo. E o link do meu curso também para você fazer está aqui embaixo. Eu te aconselho a tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente até vê uma equipe se sobrepondo à outra, sendo mais agressiva, com linhas altas. Mas no primeiro contra-ataque, a minha defesa não vai conseguir conter. E aí eu posso ter situação eminente de gol por aqui, tá bom? Então se você é trader, muita cautela. Trabalha sempre com muita leitura de jogo, mas já um pezinho atrás, tá? Não querendo te criar muito medo, mas a gente pode ter problemas por aqui. Se você é pânter, eu gosto muito de pensar numa situação onde os dois ataques consigam produzir gols. Então eu acho que a gente pode pensar numa situação de ambas marcas. E eu esperaria uma valorização dessa cotação. E se a gente tem as duas equipes marcando, a gente também tem uma possibilidade de ter pelo menos 3 gols por aqui. Também esperaria uma valorização dessa cotação, tá bom? A gente pode até levar em conta os últimos jogos, mas lembrem-se que antigamente não tinha tanto investimento nos confrontos que eles faziam. Esse recentemente aqui já foi 4x3. Então já começa a ter uma situação onde, como eu falei, eles contratam vários jogadores ofensivos que vão se sobressair em cima da defesa. E é bom lembrar, e isso aqui é um fator muito importante, que existe um número limite de jogadores estrangeiros que podem fazer parte de uma equipe da Naba Saudita. E se você tem, vamos supor, 6, 7 opções de contratar jogadores de fora, na maioria das vezes você vai pensar em jogadores de meio para o ataque e não necessariamente na defesa, né? Por isso que na maioria das vezes os ataques costumam sobressair a parte defensiva. 3h30 da tarde, na primeira divisão da Alemanha, temos um confronto entre duas equipes que ainda não conseguiram vencer dentro e fora de casa, respectivamente. Mas eu estou com uma expectativa boa de que a gente pode ter um bom jogo por aqui, tá? E a primeira situação que me causa essa sensação é que os últimos adversários do Borussia Mönchengladbach, pelo menos na casa dele, foram Leipzig, Bayern de Munique e Leverkusen. Só isso. O líder, o terceiro colocado e o quarto colocado da competição. E aí, obviamente, por mais que o Gladbach tenha esse espírito ainda ofensivo e essa ajuda da torcida em casa, ele não conseguiu bater o Bayern de Munique, que ele costumava complicar ao longo dos anos, nesses últimos anos, não conseguiu dar conta do Leverkusen e também acabou perdendo para o Leipzig num jogo xoxo ali, decepcionante, poderia ter sido até com mais gols. Já o Mainz, fora de casa, perdeu para o Augsburg, perdeu para o Bremen e perdeu para a União Berlim na estreia do campeonato. Porém, quando a gente remove esse filtro de apenas fora de casa do Mainz e tenta entender quais foram os adversários dos últimos jogos no geral, você tem uma derrota para o Leverkusen, que é o líder do campeonato, que também venceu a equipe do Gladbach pelo mesmo placar. E você tem uma derrota em casa também para o Stuttgart. E o Stuttgart é a grande sensação, hoje, da Bundesliga junto com o Leverkusen, o Sergei Guirá se jogando muita bola, o artilheiro da competição. Então não dá para criticar também o Mainz, porque foram confrontos bem complexos. Por isso que eu trago uma expectativa boa para esse jogo, porque os últimos confrontos das duas equipes foram confrontos bem difíceis, principalmente do Gladbach em casa e também do Mainz dentro de casa. No último jogo, o Gladbach conseguiu interromper a sequência sem vitória, depois de cinco partidas. ele conseguiu vencer o Bochum fora de casa, uma vitória bem importante, que tirou o Gladbach pelo menos da situação aqui de zona de rebaixamento. Nesse momento, vocês conseguem ver se eu tirar o Zoom? O Mais é o Lanterna da competição, com um saldo horroroso, e o Gladbach ocupa a 13ª colocação. Os últimos jogos entre eles, 4x0, 1x0, 1x1, 1x1 e 2x1. E se a gente buscar aqui o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal, para ter acesso diariamente ao PDF. A gente vai ver que nenhuma das duas equipes consegue sair tanto na frente do placar, não são equipes com tanta iniciativa. O Borussia Mönchengladbach falhou em marcar em 67% dos jogos em casa, ou seja, só marcou um gol. É uma mostragem pequena, mas é uma mostragem que a gente tem que levar em consideração, porque o Gladbach perdeu alguns dos seus jogadores de frente. E o maior destaque dessa perda foi o Marco Churran, que foi reforçar a equipe da Inter, que está fazendo gol agora em Liga dos Campeões, acabou de marcar contra o Benfica, um jogador muito bom da seleção francesa, que reforçava que a equipe do Gladbach agora acabou deixando a equipe. Era um ataque entre Stingl, Churran e Play-A, hoje permaneceu apenas o Play-A. O Gladbach acabou indo atrás de jovens jogadores de ataque para poder cobrir esse desfalque, e ainda demora um pouco para eles começarem a dar liga. Já a equipe do Mais marcou apenas dois gols fora de casa, e tomou dez, como a gente já comentou. Nenhum destaque na primeira, nem na segunda etapa, porque, como eu falei, foram equipes que enfrentaram adversários bem complexos. Se você é um trader por aqui e vem com a intenção de trabalhar mercado de resultado final de match odds, primeiro, muita cautela, porque nós temos duas equipes que estão se destacando pelo lado negativo, pela quantidade de gols sofridos, pela quantidade de oportunidades que perdem. Então, a gente pode ter dificuldade aqui para encaixar uma boa leitura de jogo. Então, muita atenção nisso. Tá bom? Se você é panter, como a gente tem duas equipes desesperadas ali na parte de baixo da tabela, que precisam reverter aquela situação de saldo de gols que é tão utilizada na Bundesliga para poder fazer o desempate, que precisam pontuar para poder escapar das zonas de baixo de tabela, a gente pode ter um cenário mais voltado para gols. Então, eu prefiro não te indicar nada em relação ao mercado de resultado. Gosto de pensar inicialmente no cenário de dois gols com uma cotação mais valorizada. Então, espera o jogo começar, verifica como as equipes estão se comportando. Espera uma valorização para depois pensar nesse mercado. Se você encontrar um jogo muito aberto desde o início, dá para pensar numa situação de over 2,5 gols. E mesmo tendo aqui duas equipes com dificuldades ofensivas, nesse momento, a gente tem um confronto direto. E os adversários, né? Seja do Gladbach, seja do Mainz, não assustam tanto como foram recentemente o Stuttgart, como foi a questão do Leverkusen, do Bayern de Munique, do Union Berlin. Então, é um adversário que está com um problema defensivo e que vai te oferecer oportunidade ofensiva. Então, eu não duvido que a gente possa ter também aqui uma possibilidade de ambas marcas. Sempre buscando uma cotação um pouco mais valorizada, viu? Vamos falar agora sobre jogos complementares, jogos extras que você pode inserir dentro da sua grade de trabalho nessa sexta-feira. Eu foquei um pouco mais nos jogos da tarde porque são os horários que eu vou ter para trabalhar, tá bom? Ao meio-dia, o Alnácer enfrenta o Abba. É uma discrepância técnica muito grande e eu não duvido que o Alnácer possa golear o Abba por aqui se o Talisca e o Cristiano Ronaldo estiverem em campo, tá? O Abba é uma equipe que vem de quatro derrotas consecutivas fora de casa, marcou apenas um gol e tomou nove gols. Outro favorito que tem uma boa probabilidade de vitória, e aí já é às 16 horas, é o Atlético Bilbao contra o Almeria. Todo mundo está batendo no Almeria. Não sei se o Bilbao também o fará, mas o Almeria tem oito jogos, nenhuma vitória, três empates e cinco derrotas. O saldo do Almeria é muito ruim. Como visitante, o Almeria marcou três e tomou oito gols. E o Bilbao, dentro de casa, não perde a três partidas, tá? A última derrota do Bilbao foi para o Real Madrid. Acredito sim numa possibilidade de um Bilbao bem agressivo e não duvido que a gente possa ter situação para gols, tá? Porque o último jogo do Almeria, ele chegou a abrir 3x0 no Granada e tomou um empate. E fora de casa, o Almeria, mesmo perdendo, marcou gol em todos os jogos. Então, eu não duvido que a gente possa ter aqui uma situação de dois ou três gols também, além de uma boa possibilidade de vitória da equipe do Bilbao. Nos jogos para correções de preço, nós temos o Empoli, que não vive boa fase, contra o Dinesi, que também não vive boa fase. Duas equipes lá de baixo da tabela do italiano. Esse é um bom jogo realmente para correção, tá? Para não se criar tanta expectativa. No jogo do Leite com o Sassuolo, a equipe do Leite já acumula duas derrotas seguidas. Uma para a Juventus e outra para o Napoli. Então, de novo, assim como na situação do Borussia Mönchengladbach, eu não posso definir que a equipe do Leite perdeu a força só porque ele perdeu para duas grandes equipes, tá? O Leite é uma equipe chata, já conseguiu vencer aqui dentro de casa o Geno, a Salenetana, a Lazio. Então, eu ficaria receoso. E, além disso, o Sassuolo, ele tem esse estigma de roubar dos ricos e dar aos pobres. Nosso querido Robin Hood, tá? Por quê? Porque ganha da Juventus, ganha da Inter, vai lá e entrega para o Monza, para o Leite. Então, toma um pouco de cuidado na hora de criar expectativa. O que eu gosto de pensar por aqui é você ficar de olho no Berardi. Se o Berardi estiver em campo, o Sassuolo certamente vai ser mais agressivo. Para você que gosta do mercado de finalizações, eu não trabalho, mas o Berardi, se estiver em campo, é um chuta-chuta danado. Provavelmente ele vai te ajudar em algum desses cenários, tá bom? E agora o nosso querido poema, que a gente sempre declama aqui numa sexta-feira à noite, vale a pena viver ou fazer um jogo de Série B. Nove e meia da noite, dois jogos de Série B para vocês, Série B, Ceará e Atlético Goianiense e Ituano. Eu não trabalho sexta-feira à noite, eu dou uma atenção maior para a minha família. Inclusive, para você que trabalha sábado, o dia inteiro, domingo também, principalmente na parte da manhã e tarde, como eu, sexta-feira é o dia de você marcar presença, né? Com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, esteja presente. Mas se você preferir trabalhar um jogo de Série B, não tem problema nenhum, tá bom? O Atlético Goianiense enfrenta o Ituano e eu coloquei como favorito que pode se complicar o Goianiense, mesmo o Goianiense tendo perdido apenas uma partida em casa, porque o Ituano é um safado. O Ituano é aquele time que a gente olha e pensa, não, ele não vai dar conta, mas o Ituano já complicou a vida do Mirasol, já complicou a vida do Esporte, fora de casa. Inclusive, foi o Ituano que apresentou uma das derrotas que o Esporte tem hoje na Ilha do Retiro. Então, eu não duvido que o Ituano possa complicar um pouco a vida. Não estou dizendo que o Ituano vai vencer o jogo, mas o Ituano é uma equipe cascuda e vem marcando com frequência fora de casa, tá bom? Então, se for para trabalhar alguma coisa a favor do Atlético Goianiense, considere pensar numa valorização desse preço para você trabalhar pelo menos ali um empate anula. Se o Ituano sair na frente, dá para pensar numa dupla chance aqui do Goianiense, mas muita cautela, tá bom? A intenção do Goianiense é que entrar novamente nessa zona de classificação para a Série A, mas o Ituano é um time, como eu falei, carinhosamente safado, tá? CRB e Ceará, o Ceará não vive boa fase, tá lá embaixo na tabela, precisa, se quiser buscar um acesso, vai ter que pegar agora esses últimos oito jogos e a Série B já está indo para a 31ª rodada, vai ter que arrancar nesse final se quiser buscar essa classificação. Isso também vale para o CRB, com 45 pontos, tem que começar agora a ver para cima, foi uma equipe que goleou recentemente o Vitória, que é o líder da competição, por 6x0, aí perdeu para o Juventude, venceu o Guarani e perdeu para o Mirasol, ou seja, está vencendo em casa, mas não está fazendo o seu papel fora de casa nem empatando e isso obviamente vai dificultar essa tentativa de subida, porém, dentro de casa é uma equipe que marca com frequência, que tem uma agressividade muito boa, a torcida faz muito barulho, isso obviamente vai complicar um pouco a vida do Ceará, que não vence a três partidas, porém o Ceará também costuma marcar fora de casa, então muito cuidado se você vier aqui só pensando em uma possibilidade de trabalhar a favor do CRB, o Ceará também pode complicar a vida do CRB por aqui, eu não duvido que a gente possa ter dois gols, o Ceará buscando, o CRB também, se o CRB estiver na frente o Ceará vai ter que se expor e vai dar espaço. Para fechar, dois jogos extras, Strasbourg contra o Nantes, o Nantes até o momento no campeonato francês foi uma das equipes que mais sofreu gol e mais marcou, então geralmente é uma equipe pirotécnica, vai pegar um Strasbourg que antigamente quando eu ainda acompanhava com afinco o campeonato da Ligue 1 era um bom time de contra-ataque, hoje em dia eu sinceramente já não sei tanto, não tenho acompanhado tanto, e às 16h15 o Morenense pega o Boa Vista, o Boa Vista ainda está lá em cima na tabela, se vencer cola na segunda colocação, porém o Morenense como mandante é uma equipe bastante cascuda e é por isso que é favorito por aqui, mas na minha humilde opinião é um jogo bem parelho, bem mais parelho do que o mercado indica, o Boa Vista das últimas vezes que enfrentou o Morenense venceu três consecutivas, inclusive a última fora de casa por 2x1, então muito cuidado com o favorito Morenense, ele também pode se complicar por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, se você não deixou o like no vídeo antes de ir embora, deixa esse like para mim, me ajuda muito a continuar crescendo por aqui, muito juízo nessa sexta-feira, se possível dê uma atenção para a sua família, porque sábado e domingo é complicado. Um grande abraço, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau.